Quatro, depois fui campeão universitário, umas três vezes campeão, fui campeão mundial. Então, hoje em dia eu conheço uma boa parte do mundo. Só não conheço esse continente asiático. Eu iria até lá ter um aluno lá, vivo aí, o ano que vem lá. Mas tudo isso graças à cafeira. E a cafeira ajuda muito também na identidade foca de cada um. As possibilidades de vida, a cafeira ajuda muito. Você se desenvolver e crescer na cafeira. Quer dizer, além de dar um bem-estar físico, mental também, ajuda nessa parte. Você conhecer a vida muito, conhecer outras culturas, agora também estudando. Eu sou professor de educação física. Também. Eu sou desde a parte de Deus.